A dança do observado significa o que eu estou observando agora, o que está sendo observado agora? Eu posso descansar, relaxar completamente nisso que está sendo observado agora? Se eu posso, então o pensamento está me ajudando a relaxar. O pensamento não é mais uma perturbação. Sim, não entra em nenhuma história, fica presente. Na tua presença, tu não se enreda, não se envolve, não se identifica com nenhuma história, permite que a história esteja ali, é uma história da mente. Tudo bem, tu não luta contra, tu simplesmente reconhece com amor e descansa novamente na consciência, descansa novamente na presença. Como é que é descansar na presença agora? Sem pensar em presença, sem pensar em nada, simplesmente perceber que tudo está acontecendo porque eu estou consciente e essa consciência é natural e espontânea. Nenhuma briga, nenhuma divisão, nenhuma separação. O pensamento é uma uma pequena parte de tudo isso que tu és. Mas uma pequena parte. Toma consciência de que tu és o observador, a observação. Um observador sem ninguém observando. Em outras palavras, pura presença de luz. consciência divina. Consciência divina e não alguém, simplesmente o divino observando. Aqui e agora, essa experiência pura, nesse momento. Nenhuma divisão. Toda divisão é só uma história do pensamento. Deixa um pouquinho de lado, descansa. Isso. Volta a descansar. Toma uma respiração profunda. Repousa mais uma vez na consciência presente. ... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 Amém.